Temos mais um objetivo, estamos aí na semana que tem que fazer o time brasileiro pra ganhar agora, ó, o Mário Gomes, alemão, Mário Gomes, o Super Mário. Vale a pena, será, fazer esse objetivo? Eu acho que vale sim. Bora começar aqui com o nosso time brasileiro. Quer reforçar o seu time no Ultimate Team? Chame o Gustacoins, ele é a maior referência do cenário. Atendimento via WhatsApp, o contato tá aqui na descrição. Primeiro da lista, volantão de marcação. Ele faz falta na seleção? Lógico que faz. Casemiro, Casemiro. Faz falta? Faz sim, né? Casemiro, pô. Na esquerda, vamos usar o novo Neymar, Rodrigo. Rodrigo aqui, ó, 94 de over. Gigante aqui, ó, o Rodrigo. Bora lá. Na direita, Rafinha. Rafinha, essa carta do Rafinha, muito boa, hein? Primeira vez que vou usar essa carta. Pô, tem cara que é muito boa, né? 5 de perna ruim, 4 de drible. Tem cara que é muito, muito boa mesmo. Um zagueiro que lutamos muito pra conseguir fazer, hein? O Gabriel Magalhães, quando a gente fez o desafio, né? Desafio dos argentinos, acho que foi, não lembro. Ingleses? Sei lá, não lembro. Enfim, Gabriel Magalhães. Ó, Gabriel Magalhães. Bom, vamos ver se ele é craque mesmo, né? Segundo zagueiro, Marquinhos. Vamos lá. Marquinhos. 4, 380 e 370. Hoje eu e você, barato, velho. Barato. Marquinhos. Tá ficando bom, tá ficando bom. Na direita, ele saiu faz um tempinho aí, monstro. Muita gente fazendo. O Cafu. Tá meio caro o Cafu. Caro pra caramba, mas é o Cafu, pô. Cafu é gênio, gênio. Cafu, ó. Na esquerda, Roberto Carlos. Vou botar Roberto Carlos. 9, 3, 5, Roberto Carlos. Comprei. Roberto Carlos. Comprei. Toma. Segundo MC, Ederson. Toma. Casimiro, Ederson, Rafinha, Rodrigo. Tá ficando bem interessante. Time, agora está na hora de trazer, ó. Deixa eu ver. Goleiro. Nossa, mais uma vez vamos usar a lenda. O jogador que joga com a mão melada. Faz algumas semanas que eu tô usando ele e ele não para de falhar. Viciado em Peru. Alisson. Vamos de Alisson. Alisson. Nossa, o Alisson é duro. Vamos lá, Alisson. Pior goleiro que existe. Pior goleiro de overalto do jogo. É ele. Alisson. E hoje, o principal jogador do elenco, hein. O tema do vídeo também. Vamos usar o Zico novo. O Zico que tá com uma carta bem legal. Ah, mano. É o Zico, né? Eu não usei ele ainda. Tô querendo usar faz um tempo já. Vamos ver qual é que é aqui do Zico. Vamos ver. Comprei o Zico. Comprei, comprei, comprei. Comprei o Zicão. Toma. Zico. Atacante pra finalizar. Um dos maiores jogadores aí da atualidade. Pô, nove. Matador. Craque. Pombo. Pombo upado. O Cruyff brasileiro. Também vou trazer uma moça que sempre assiste a gente. Direto. Tá na live, fortalecendo. Nossa grande Caroline. Ou Caroline. É Caroline, né? Caroline, né? Caroline. Alô, Caroline. Nicoli. Caroline. Vamos resolver aqui, ó. 200. Caroline. Acompanha o canal. Baita jogadora lisinha. Muito dribladora. Peguei. Toma. Opa. Coloca aqui no cantinho. E no banco eu vou trazer vários craques. No banco eu vou trazer vários jogadores incríveis aqui, ó. Aí, ó. João Gomes. Savinho. Martinelli, que é gênio. Bremer. O Wendel, que é craque assim. Douglas Luiz, que bate o bolão dentro e fora de campo. Alexandro. Militão Rosinha. E aqui foi, hein? Aqui foi. O banco já foi aqui, ó. É isso. O banco foi aqui. E técnico, eu gosto muito do Cleber. Ah, ele mesmo. Esse aqui é o melhor técnico brasileiro que tem. Grande Cleberton. Cristiano Ronaldo, Raul, Mudrick, Snyder, Chábia Alonso, Debinha. Primeiro adversário. Vamos pra cima. Vamos lá. Ai, cruel. Valeu, 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 valeu. Deixa eu ficar no cantinho aqui que eu tô... Aí, boa. Golaço, Ederson! Rapaz, é você mesmo, Ederson? Que golaço! No ângulo ali, Ederson? Nossa, nem eu acreditei aqui. Que golaço, Ederson. Ai, Ederson. Quase, Ederson. Valeu, valeu, valeu. Quase. Cruelzo, musicão! Olha o Zico aí primeiro dele. Vamos, Zico. Nossa, que crueldade, hein? Você dá aquela tiradinha maldosa. Bora. Nossa, pombo. Olha o pombo. Olha o nosso nove da seleção. Olha o nosso nove. Como joga. Vamos. O cara vai isolar. Você sente que ele tá indignado. Você sente que ele tá doido. Pênalti! Cruel, Casimiro! Nossa, Charles. Foi só pra dar uma testada aqui no goleiro, né? O Zico está em qual lugar nos maiores jogadores de todos os tempos do Brasil? Golaço! Mexe mais! Mexe mais! O Zico, eu acho que tá em quarto lugar. Ó, Pelé em primeiro. R9 em segundo. Terceiro. Pô, terceiro pra mim é o Ronaldinho Gaúcho. É que eu puxo muito pro Ronaldinho, velho. Eu puxo muito. Eu sou Ronaldinho demais. Não, terceiro é Neymar. Terceiro é Neymar. Terceiro é Neymar. Quarto, Ronaldinho. Quinto, Zico. Acho que o Zico tá em quinto na história. Vai, quinto. Justo. Nossa, Rodrigo. Tá jogando muito, hein, Rodrigo. Rapaz, tá jogando muito. Não, Neymar é terceiro. Neymar é terceiro fácil. Nossa, meti 6x0 na primeira partida. Isso é raro, hein, editor? Não se acostuma não, hein, editor? É muito raro. Eu goleado na primeira partida. Tem alguma coisa muito errada aqui hoje, hein? Ah, o Romário também tem, hein? Caramba, time. Ó, atualização do ranking. Primeiro, Pelé. Segundo, R9. Terceiro. E acabou, e acabou. Primeiro, Pelé. Segundo, R9. Terceiro, Neymar. Quarto, Romário. Quarto, Ronaldinho. Quinto, Romário. Sexto, Zico. Justo. Ah, eu sou Neymarzete demais. Aí não tem como, né, velho? Mano, eu acho o Neymar muito brabo. É que o Neymar não ganhou Copa, né? Ainda? Por enquanto? Vai saber se ganha a próxima aí. Mas eu sou muito Neymar. Puta, tem um Garrincha também, né? Nossa. Não, é Ronald... Agora sim, ó. Definitivo, vai. Definitivo aqui, ó. Primeiro, Pelé. Segundo, R9. Terceiro, Ronaldinho Gaúcho. Quarto, Romário. Não, quarto, Neymar. Quinto, Romário. Sexto, Garrincha. Sétimo, Zico. Pronto, ó. Top 7. Pronto, pronto. Aí, ó. Justo, top 7. Justo. Neymar melhor que o Ronaldinho. Pô, no geral, sim. É que o auge do Ronaldinho foi um negócio muito doido, velho. Não, agora sim. Justo, vai. Justo. Vamos lá, segundo adversário. Deixa eu atualizar aqui o placar editor. 1. 1 barra 0. Nossa, time... Olha isso. Vamos enfrentar Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldinho ali também, né? Vamos enfrentar o Ronaldo novo. A gente tá lascado aqui, hein? Aí ferrou, hein? Não, mas qual que é o top 7 de vocês? Coloca no chat aí, quem puder. Eu sei que é meio rolê escrever tudo, né? Mas qual que é o top 7 de vocês? Ah, o cara que todo empate. Que boizão, velho. Nossa, que boizão. Ah, tem que ser muito boi. Cadê ele aqui, ó? Isso aqui, ele pequenininho ali, ó. Que que custa da vitória, hein? Boizão. Rincapier, Croce, Torres, Henry, Salah, Guimarães. Qual seleção será que é melhor? Se a gente fizesse uma seleção... A melhor seleção de todos os tempos da América? Ou a melhor seleção de todos os tempos da Europa? Eu acho que a da América dá um pau na da Europa, né? Mas a seleção da Europa é bem boa, hein? Muito boa. Pô, imagina o ataque. É que show do Ronaldo, Cruyff, Meijuca, Mataus, Zidane. Nossa, é muito forte. Mas a do Brasil é melhor, viu? É que a zaga europeia dá um pau na zaga brasileira. Acho. A zaga europeia é Beckenbauer e Maldini, né? Pô, não tem como, né? Como é que compete? Oh, mas tem que mandar... Olha o gol. Boa, Rodrigo. Linda. Vamos. Eu tô na conta quanto que eu tô... Pênalti. Pênalti. Fiz nada. Fiz nada. Fiz nada, irmão. Nada. Que juiz ladrão, velho. Que juiz ladrão. 1-9-0. Aqui é 1-9-0 total. Alisson. Alisson. Nossa, mora. Eu vou tomar esse gol aí. Olha a julela do segundo pau. Ah, não. Nossa, ainda bem que foi pra fora direto. Ah, eu tomo. Ai, Alisson. Dava pra pegar, Alisson. No meio do gol, velho. Que goleiro safado. O cara meio sem ângulo ali, ó. Virou o corpo bem. Mas o Alisson toma. Dava pra pegar fácil aí, Alisson. Eu, naquela época de escola, pegaria. Era só ficar parado o Alisson. Olha, toma. Peguei, peguei. Que goleiro maldito, velho. Nunca pega. Não pega, não pega, não pega. Ele, 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 é, o Alisson, ele é goleiro que faz milagre. Ele faz milagre. Mas bola fácil, ele adora frangar. Olha o Tadeiros. Não, foi na verdade. Tomei, tomei. Não dá, não dá. Era o destino já. O Alisson já tava falhando também tudo aqui. E acabou. Acabou. Falta vontade. Falta raça. Falta comprometimento. O time, é o Alisson. Culpa do Alisson, aquele peru. O peru do Alisson foi determinante. Pô, os jogadores viram ali o peru do Alisson. Todo mundo ficou triste já. Rabiou, Matal, Spuskas, Vini Jr. Ziki, Zin, Naue. Tem que ganhar agora, hein? Tem que ganhar. Ah, pombo. Ele mexeu um pouco o goleiro, será? Boa, Rafinha. Perfeita. Que time de lindo. Vamos, rapaziada. Ah, não. Ai, toma. Colasso, Zico. Muito esforçado, Zico. Guerreiro. Boa, Zicão. Rolada perfeita. Bom, uma das roladas mais lindas que eu já vi. Linda, linda, linda. E o Zico representando, fazendo gol pra caramba, hein? Bora, Zicão. Zico, 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 Zico. Será? Boa, rapaziada. Isso, Iktu. Rala, Puskas. Parcola. Eu tô 2-1? Eu tô 1. Tá certo isso aqui? É 1, né? É, eu tô 2-1, editor. Desculpa, editor. Tô 2-1. Boa, Zicão. Pulaço, Zicão. Ai, valeu, valeu. Opa, que é isso? Ué, ué, ué. Ué, 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 ué. Pênalti. Casimiro não erra pênalti. Boa, Casimiro. Linda, Casimiro. Possível pegar o Henry. Caramba, o Henry é um gênio, pô. O Henry é absurdo. Como é que pega? Possível, pô. Que isso? Ah, o Zico daqui não perdoa. Aqui é Zico. Ai, no pau. Valeu, valeu, Zicão. Valeu. E acabou. Valeu, valeu, valeu. 3. Exagerei ali na força. Valeu. Era o tutorial, pô. Já tava pensando em lançar aqui. Schmeichel, Van Deveen, Van Dijk, Vieja, Messi, Raji, Bellingham, Nunes, Puskas. Bora, 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 bora. O time tá focado. O time brasileiro tá focadíssimo. Caramba, Marquinhos. O segundo pênalti hoje já, hein? Tá sanguinário, hein, Marquinhos? Jogando com um facão na perna, pô. Ah, Alisson. É pegador de pênalti, Alisson. Esse truque é mais velho que andar pra frente, hein? Trocar ou pra tacar no meio também, né? Eu fazia muito isso, né? Boa, Alisson. Trave a Alisson. Vamos. Boa. Ah, pombo. Não dá pra fazer aqui, hein? Bolão, 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 bolão. Boa, Zico. Que time de linda. Olha a trivelona do homem aí. Vamos, Zicão. Nada, nada. Ô, louco. Que isso? O cara lançou o tutorial aqui. Temos um especialista. Nossa, cara. Que golaço, pô. Rapaz, é raro você encontrar algum jogador que bate e falta muito bem assim, né? Ah, Alisson. Nunca critiquei esse goleiro, viu? Eu nunca critiquei. Alisson. Nossa, tava sobrando tudo e o Alisson salvou. Caralho, que partida boa do Alisson. Cruel. Isso. Vamos. Vamos. Vamos, pombão. Que pombão, hein? É, o Alisson tá salvando. A vitória aqui, por enquanto, graças ao Alisson. Nunca eu pensei que isso ia acontecer. Alisson. Mentira. Que isso? Eu não tô acreditando. Eu tô emocionado vendo essa partida aqui. O Alisson é a redenção do Alisson. Ele tirou a algema, rapaziada. Calma, segura. Nossa, que milagre absurdo do Alisson. Vamos. Gol do Alisson. Pra você, Alisson. Você é um gênio, Alisson. Nunca critiquei. Nossa, aquela defesa que ele fez ali foi doideira, velho. Que defesa absurda. Iktoy zolou o play. Deu power shot com o play, o adversário. Vamos. Vocês presenciaram a história aqui. O Alisson conseguiu fazer uma partida boa. É a primeira depois de mil jogos. Olha quantas bolas ele pegou. Várias no ângulo ali, ó. Bola que é no cantinho. Nossa, gênio. Gênio, gênio, gênio. 4 barra 1. Pô, tem muita partida pela frente, mas vamos representar aqui. Check, Bissec, Capita, Muziala, Rivaldo, Vini, Ronaldinho, McEmmen. Eu tenho um sonho, rapaz. Eu tenho um sonho. I have a dream. Vamos. Ah, não. Nossa, que isso. O cara fez uma jogadaça. E toma. Tomei o gol com 3 minutos. Vergonha. Não deu nem tempo de entrar a tática. Aqui, ó. Toma. Nossa, bola de craque. Ele já tinha selecionado o Ronaldinho. Pelo que eu estou vendo, é um gênio. Aqui, hein. Perder essa. Eu quero abrir uma vantagem boa. Mas não vai dar, não. Não vai dar, não. O time está aberto. Já muda a tática. Vamos para seguir. O time está totalmente aberto. Tudo aberto. Tudo completamente escancarado. Pô, que defesa inacreditável do Peter Check. Que defesa surreal. Pegou o colocado do Zico com uma facilidade tão grande, velho. Primeiro é Schmeichel, né? Tudo aberto. Não sei o que está acontecendo nessa partida aqui. Está muito aberto, rapaziada. Está muito aberto isso aqui. Muito, muito, muito aberto. E quer saber? Isso aqui é kit. Isso aqui é kit. Isso aqui é kit. Vamos conversar com o time. Bora conversar. Espera aí. Ô, ô, Zaga. Eu já sei o problema. Inverte. É isso. É isso. Marquinhos, o que está acontecendo com você que você não está jogando absolutamente nada? É âncora que você precisa? Eu acho que é, né? É âncora, né? Nossa, ele está muito mal, velho. Muito mal. O Gabriel Magalhães está jogando por dois. Para que velocidade, Marquinhos? Você já é rápido. Sente nela. Para ele ficar super tunado aqui, ó. O Marquinhos não ganha uma no corpo. A gente está na quinta partida aqui. Ele não ganhou uma dividida. Uma. Vamos, tem que vencer. 11h42 da manhã. Para cima. Renato Sanches, Cruyff, Zick Zin, Tevis. Bora. Ai. Nossa, Roberto. Foi no ódio, hein, Roberto Carlos. Linda. Mas que chutaço. Ai, Vander Sarin voltou. Pô, voltou bem zaço. E é isso. E toma, Juizão. E toma, rapaziada. Toma. É isso. É a vida, pô. Vai lá e toma. Boa. Nossa, paulada, Rafinha. Vamos. Que jogada, hein, time. Pé em pé. Linda. Ah. Câmera lenta. Pô. Dava, hein. Oh, Alisson. Essa aí, acho que dava, hein. Câmera lenta ali. Chute fraco do Cruyff, mas foi colocadinho. Bolão. Bombo, que bonito. Na caixa, no ângulo. Time de verde. Linda, rapaziada. Alisson. Voltamos ao normal. Lindo, 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 lindo. Vamos. Linda, perfeita. Corre, corre. É pra fazer, Rodrigo. É pra fazer, Rodrigo. Golaço, Rodrigo. Nossa, o time tá com o pé calibrado, hein. Time de verde também tá atinindo. Vai lá e cruza, cruza, cruza. E toma. E toma. É o extra. Terrestre o Cruyff. Como joga o Cruyff. Absurdo. Pô, é insano, velho. Insano, insano, insano. Pombo. Que que é isso, pombão? Que que é isso, pombão? Ô, louco. Que colocado é esse? Quebrou a bola, pô. Furou. Furou. Ô, louco, Danfres. Tá forte, hein. E acabou. Acabou. Olha o Marquinhos. Marquinhos horroroso. Ruim. Ruim. Ruim, Marquinhos. Ruim. Não ganha uma. Pô, a gente tá na... A gente tá na... Sétima partida. A gente tá aí... É, agora estamos na oitava partida. Ele não ganhou uma dividida. Nenhuma. Não conseguiu ganhar nenhuma dividida. Não consegue, impossível. Bagre máximo. Olha, bugador. E toma, e toma. Mano, muito ruim, velho. Que zaga safado. O Gabriel Magalhães está jogando aqui, ó. Está jogando com lágrimas nos olhos. Ih, rapaz. O cara isolou o play? Ah, eu fiz o gol, né? Na dúvida. Isolou ou não isolou? Isolou ou não isolou? Não, com o europeu eu não posso ter perdão, não. Não, eu tenho que ser cruel. Não pode ter isso de perdão, não. Se fosse aqui na América do Sul, até eu seria bonzinho. Mas aqui o pessoal é cruel. Europeu cruel. É sim, velho. É sim. Porque aqui eu tô em Portugal, né? A gente enfrenta a Europa inteira. Então você vai enfrentar italiano, vai enfrentar alemão, vai enfrentar polonês, vai enfrentar... Sei lá, todo mundo, velho. Todo mundo. Não devolvo, não devolvo. Porque o pessoal aqui é cruel, velho. Nossa, Rafinha. Perfeita, Rafinha. Que bonito, hein? Eu vou tomar. Alisson, você é horroroso, Alisson. Oh, meu Deus. Mano, que goleiro ruim. Caramba, que goleiro ruim. Ai, que goleiro péssimo. Como pode, velho? Por que esse goleiro é tão ruim? Eu não acredito. Aquela partida foi só pra eludir. Ele é horroroso, rapaziada. Ele é muito ruim, mano. O Alisson é muito ruim. Eu fico impressionado como pode ser tão ruim assim. Ele não tem esse over, não. É mentira. Ele não é over 94. Eu acho que ele é over 70. Boa! Reação rápida, rapaziada. Linda. Boa, Rafinha. Linda! Nossa, Paulado. O time de tá calibradaço hoje, hein? Pra matar o jogo. Boa, time. Pra matar aqui, ó. Linda. Boa, Zico. O Zico é o cara mais matador do time, por enquanto. Mas, de fato, não é um sem travante, né? Sem travante. Faz falta você não ter um cara de referência, né? Os drogba da vida, né? Mas dá pra brincar, honra. E vai acabar. E acabou! Seis. Seis barra dois. Salve, irmão. Reforço de peso pra nossa reta final. Temos 11 partidas. Vamos trazer Douglas Luiz. Aí, ó. Dou, dou. Dou, Douglas. O Douglas Luiz que bate um bolão dentro e fora de campo. Principalmente fora, né? Aqui, ó. Douglas Luiz, ó. Que isso, hein? 4... Dá pra comprar. É fora de campo. O homem é uma máquina. Um dos melhores do mundo, viu? Um dos melhores do mundo, aí. Aí, ó. Douglas Luiz. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Comprei, comprei, comprei. Ritmo muito bom. Nossa, é mó rápido. Finalização. O passe dele é o Pirlo Brasileiro. É o Beckham Brasileiro também. Cara, muito brabo, pô. Muito brabo. Passe direto. Interceptação. Cercar. Ele tem três play styles. Pensei que ele tinha mais uma. Mas vai ganhar. Ele vai ganhar mais ali quando o Brasil ganhar a Copa... O Brasil vai ganhar a Copa América sim, hein? Confia. O Brasil vai ganhar a Copa América. Ó, time honesto. Time honesto. Nossa, você já... Que isso. Que bolão. Pô, mal começou. Mal começou isso aqui. Rapaz. Vergonha. Se eu não conseguir pegar o Mário Gomes aqui, é a aposentadoria. Eu vou pro Minecraft. Olha o golaço. Olha o golaço. Olha o golaço. Vamos. Alguém clipe esse golaço pra mim? Alguém clipe esse golaço pra mim aí, ó. Por favor, faz a voa aí, ó. Esse jogo é fantástico. Vamos. Perfeita. Nossa, que rolada na medida. Perfeita, perfeita. Será? 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 Não. Ele vai lutar. Raçudo. Boa. Nossa, foi nada. Foi na... Juíza. Que que você fez? Eu travei a bola, juíza. Ah, não. Tá de sacanagem. Ah, juízona. 1-9-0, hein? 1-9-0 total. Assaltão da gente, moça. Ah, que isso. Ninguém chega junto, velho. Ninguém chega junto. Embapê ouro. Pô, já era, rapaziada. O time morreu. O meu time morreu. A gente tava ganhando de 3x1. O time tá sem comprometimento. Agora não sei o que tá rolando. Ai, toma, velho. Pô, o cara chega e toma. Nossa, chega e toma e faz. E aqui acabou, velho. E aqui acabou. Que arbitragem horrível. O time tava bem. Até o erro... O erro não, né? O assalto dessa moça, essa loira aí, ó. Se perder essa aqui, ó. Opa, amigão? Amigão? É sim? Não, calma. Não é não. Amigão! Amigão! Isso é raro. Esse cara é brasileiro. O Mujivara. Certeza que é brasileiro. Firmeza, né, Mujivara? Valeu, Mujivara. Que cara firme... Mano, eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma entregada aqui na Europa. Isso é raríssimo. Ninguém entrega aqui. É muito raro. Primeira vez que isso acontece, hein. Não tô acreditando, velho. Não tô acreditando. Aqui, ó. 7. 7. Toma, toma, toma. Zizu. Próximo adversário. Zizu. Salibá, Bonucci, Depou, Pirlo, Reus, Hernandes, Kane, Drogba. Nossa, o cara tem Kane e Drogba. Ele vai cruzar muito. Ele tá usando o Frimpong ali, né. 3, 5, 2. Aqui vai ser cruza, 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 cruza. Nossa, já passou, hein. Já passou. Alisson! Nossa, ainda bem. Valeu, valeu, valeu. Bolão, bolão, bolão. Não é pra fazer. Pênalti me pegaram aqui. Que isso? Pegaram aqui, ó. Nunca vi o Zico errar pênalti na minha vida. Boa, Zicão. Vamos, Zico. Linda. Nossa, aí eu vacilei demais. Tira. Boa, Alisson. Nossa, muito brabo, Alisson. Será que chega essa bolinha? Nossa, chegou. Cacilhas. Se o adversário sabe movimentar bem o Cacilhas, é um baita goleirão, né. Porque ele é mais rápido movimentando. Ah, toma. Toma. Pô, no ângulo, hein. Chega junto, Roberto. Chega junto, Roberto. Tá, 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 tá dormindo. Pô, na sua frente, Roberto. É possível, velho. Esse time aqui é morto, morto. Caramba, na sua frente, Roberto Carlos. O Drogba foi lá e só deu um toquinho. E a crise chegou, pô. Já era, rapaziada. O desafio aqui do Mário Gomes não vai rolar. Vergonha absurda. Mano, o que é isso, velho? O que é isso, rapaz? O que é isso? Na moral mesmo, o que é isso, time? O louco, isso não existe. Tá muito feio, pô. A situação tá... É muita crise. Merecemos a derrota. Roberto Carlos sem comprometimento defensivo. Pô, eu acho que eu vou mandar o Dorival Júnior embora. Eu não vejo outra solução. Eu vou ter que mandar o Dorival embora. Não tá dando, velho. Não tá dando. 7 barra 5 é vergonha. Que isso, vergonha? Pô, uma bola dessa. Roberto Carlos, profissional. Tem que pegar, pô. Aqui, ó. Roberto Carlos fechando o Drogba, ó. Ó, 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 ó. Você tem que travar no carrinho isso aqui, Roberto Carlos. É no carrinho. Eu dei o carrinho, pô. Mas sei lá, não foi, mano. E ele só... Olha travando o Roberto, pô. Só olha, né? Só olha. Só olha. Só admira o Drogba, né? Só olha. Pô, que vergonha, Roberto. O que que precisa fazer pro time do Brasil render? Eu tô jogando algumas semanas já com o time do Brasil. Eu não consigo fazer render, velho. Ou eu sou ruim. Mano, eu acho que eu sou ruim, realmente. Eu sou ruim, realmente. Eu sou horroroso, mano. Essa é a realidade. Porque, pô, não rende o time do Brasil, velho. Não rende. Eu não sei se é muito fora da meta esse time. Se falta força física pra segurar o Drogba e companhia. Sou ruim, mano. Ruim, 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 ruim. Ederson, Jimenez, Desaili, Muniain, Correa, Francisco Conceição, Dani Olmo. Bora. Vamos pro... Boa, Alisson! Nossa, já tava quase fechando a equipa para o Minecraft. Nossa, que chutinho. Que chutinho impedido. Pô, tinha que ter deixado sair, né? Vacilei, irmão. Trava mais. Golaço! Boa! Que gol bonito, time. Linda. Vamos, Richardson. Vamos. Boa, Alisson. Bolão, 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 bolão. Cruel! Vamos, pombo! Isso. Será? Ah, eu vou ficar todo arrepiado aqui. Ele vai mudar a tática. Putz, quando o cara troca a tática do 2x0, a virada vem. Nossa. Ele vai trocar a tática. Quitou ele, quitou. Sim, vamos, rapaziada. E quitou. Golaço! Pô, é o Diniz. Trocamos o técnico e tudo começou a dar certo. Dorival saiu, o Diniz entrou. Que isso, bolão! Calma, acontece. Acontece. O futebol ofensivo tem o seu preço. A ousadia tem o seu preço. Ah. Que lindo, 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 lindo. Tá impedido, tá impedido não. Vamos, rapaziada. Vamos, Zicão. Aí, ó. Eu estou sentindo o dedo do treinador. Nossa, que defesa, assiste Michael. Do time de verde do pombo. Bolão, bolão. Roberto Carlos. Sonhador, né, pô? Sonhador. Ah, vindo de primeira, Roberto Carlos, que tem um chute mentiroso, né? Quem sabe, né? Boa! Ximaico! E acabou! Nove. Está rolando lá a recuperação. Nove barra cinco. Eu preciso ganhar três pra pegar o Mário Gomes, pô. Se eu não ganhar três aqui, ó. Tá maluco, fecha o canal. Ah, não. Ah, não, time. Mal começou. O cara... Dois caras tabelando, correndo e dá certo. Vergonha, mano. Caramba, eu estou jogando algemado isso aqui, pô. Somer, defesaça. Somer. Nossa, ainda bem que foi pra fora. É muito raro o drug-by-arrachute. Golaço, time. Gelado ali da frente, hein? Quase perdi o gol porque o goleiro não caiu, né? Fiquei esperando o goleiro cair e não caiu. Sabe lançar, Bagalhães? Magalhães! Era pra... Andar na esquerda, Magalhães. É, o Magalhães não sabe lançar, não. Já o Marquinho sabe lançar um pouquinho. Ele é um pouquinho melhor. Mas você está falando errado. O certo é Van Roof. E eu tomei. Pô, Roberto Carlos, o posicionamento defensivo do homem, meu irmão, é muito ruim, velho. Cara, é muito ruim, velho. Muito ruim. Cruel. Mas calma. É larremontado. Nossa, que linda paulada, hein? Boa. Ai, mano, é o destino, velho. É impossível você ganhar de um time que tem o Drogba. É impossível. Você vê o Drogba, é melhor você. Já que tá. É impossível. O cara tem o Drogba, ele já vai ganhar. Automaticamente. Não tem o que fazer. O homem é gênio, gênio. Sempre no lugar certo. Perfeita. Lindo. Vamos, time. Nossa, pombo. Parabíssimo. Bolão, bolão. Para matar o jogo. Vamos. Vai, Wendel. Vai, Wendel. Entra, Wendel. Ah, Wendel. Era para ir na linha, no limite, ali para ir descendo. Pênaltis. É o destino. Eu confio no Alisson. O Alisson é pegador de pênalti. Valeu, Alisson. Valeu, 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 valeu. Boa, Cafu. Foi no cantinho. Bela, bela, Rafinha. Só deu aquela tiradinha perfeita. Alisson é pegador de pênalti, sim. Lenda. Rodrigo. Eu nunca vi o Rodrigo errar pênalti na minha vida. Eu nunca vi. Não erra. Pô, Rodrigo. Perfeita. Jurava que ia atacar no meio agora. E o João Gomes acha que tem a linguiçeta no pé, no pênalti, hein? Acho. Pô, João Gomes. No meio. Na segurança, né, João Gomes? E é para pegar Alisson. Para correr para o abraço. Alisson, 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 Milagre. Pegou o rato. Alisson. Nunca critiquei, hein? Se um dia eu critiquei, eu estava maluco. Herói. Ele é um gênio. Vai tirar nota boa hoje, hein, Alisson? Milagre. Nossa, catou muito, hein? O primeiro pênalti que ele pegou, o primeiro, né? Nossa, foi absurdo. Defesaça. Defesaça, assa, assa. Gênio, Alisson. Aí, rapaziada. 4x3 nos pênaltis. Jogo muito difícil, mas conseguimos. 10. E já estou sentindo o Mário Gomes chegando. 10 barra 5. De vilão a herói. Aí, ó. Herói, herói. É o Homem Perereca. Aceita ser. Ah, importante, né? Vamos colocar o Fred no banco. Muito bem lembrado. Ué, não tem mais o Fred? Ah, eu não tenho o Fred nessa conta. É o destino. Não é pra pôr. Se não tem, é porque não é mesmo pra ser. Deixa assim, deixa assim. Embapê, Vini Jr., Garnatio, Barcola. Ah, mal começou. Alisson. Ele gosta. Ele gosta, rapaz. Nossa, perfeita, pombo. Linda. Fumbo, pumbão. Nossa. Ai, tomei. Ô, vergonha. Vergonha. Ai, mano, o Barcola só com o R1 no talo ali. Vai caminhando e toma. Não, pô. Bugador. Bugador. Nossa, ainda bem, velho. Pô, ainda bem, ainda bem. Pô, a zaga tá muito passiva, velho. A zaga tá muito passiva. Tá olhando o cara jogar. Não dá assim, pô. 3x1 e toma, toma. Nossa, aqui é goleada histórica, hein. Aqui é goleada, meus amigos. Aqui é. Pô, ferrou. Aí virou, aí virou humilhação já. Aí o cara tá passando em mim já. Aí o cara tá brincando. Ele deve estar pensando, pô, eu tô enfrentando uma criança de 5 anos, né. Que da hora, hein. Que da hora, hein. Tô enfrentando um cara que tá com o monitor desligado. Show, hein. Ó, realidade. Eu preciso ganhar duas de quatro. É possível? Claro que é. Ganhar uma, perde outra. Ganhar uma, perde outra. Perde uma, ganha outra. Perde uma, ganha outra. Seria o roteiro perfeito, né. É que precisa de 12 pra pegar o Mário Gomes, né. Só que esse time brasileiro tá passoqueiro, hein. Esse time brasileiro aí tá bem passoqueiro. Eu sinto que tem alguns bagres aqui no meio. Sabe quem é bagre? Quem é bagrão aqui? O Marquinhos é bagre. O Roberto Carlos é muito gênio. Só que pra defender ele é horroroso. O Douglas Luiz, eu acho que ele é mais jogador fora de campo, hein. Fora de campo ele bate um bolão. Ou se bate. Rafinha, o Rodrigo tá entrando ali. O pombo meio duro às vezes, mas tá indo, né. E o Alisson é horrível. Mas eu, eu, eu mudei um pouco a minha opinião sobre o Alisson depois daquela disputa de pênalti. Me iludiu. Aumentou um pouquinho aí a nota do Alisson. Que era, a nota do Alisson era menos mil, né. Agora tá menos cem. Menos cem. Tá bom. Eu só preciso passar por essa transição. Ximayko, Konaté Araújo, Beitakur, Pelé, Fernando Torres, Parcola. Nossa, matador, hein, pombo. Você é matador demais. Linda. Vamos, pombão. Que pombão, hein. Tô assistindo que o adversário tá amarrado. Temos um sonho. Ele tá um pouco amarrado. Dá pra sonhar aqui. Finalmente um cara diferente. É raro isso. Só tem pro player, né. Pra eu ganhar de alguém aqui hoje, o cara tem que tá, nossa, amarradaço. Olha o pombo. Que lindo, pombo. 2x0 com 6 minutos. Vamos, time. Vamos, time. Ah, é muito torto. Rapaz, muito torto. Oh, irmão. Será? Iktou, rapaz. Precisamos ganhar só uma agora. Precisamos ganhar uma de 3. Amigão, o Tractor Sordô. Vamos lá. 11 barra 6. Ó, se tudo der errado, pelo menos pegamos o Rank 5. O Rank 5 é o melhor Rank, vocês estão ligados, né. Vocês sabem, né. O Rank 3 é horrível, o Rank 2 é o pior. O Rank 1 é péssimo, péssimo. Não vem nada. O Rank 5 é bugador. Donnarumma, Desalim Marquinhos, Pedro Bellingham. Olha o ataque dele. O Messi, Cruyff, enri. Meu, irmão. Ferrou. E tomei aqui. Tomei. Me maltrata. Acaba comigo, irmão. Me maltrata mais. Me maltrata. Acaba comigo. Vamos. Mais. Eu tinha que ter saído, pô. O cara esperou muito pra aceitar. É o cara do mal. É o português do mal, eu acho, esse aqui. É sim. Isso. Linda, linda, linda. Vamos, Rafinha. Vamos lá. Passa, 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 passa. Me pegaram aqui. Falta. Nossa, aqui eu nunca vi. Eu nunca vi o Zico errado aqui. Aqui, na real, é Roberto Carlos. Chumbada fatal. Nossa, Roberto Carlos vai dar um tiro do gol aqui, hein. Roberto, não. Subiu muito. Subiu demais. Cara, não deu um tiro no gol, mas valeu, valeu, valeu. Boa, Alisson. Salvou, Alisson. Salvou, salvou. Ainda bem que o Henry chutou bem mal. Ele vai tentar a mesma jogada pro Messi. Alisson. Movimentei um pouquinho, né. Já tô ligado ali, rapaz. Dei só aquele passinho, né. Lindo. Lindo, 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 lindo. Também entrou nos 45, né. E a Sport deu esse gol pra gente. Ela é boazinha. É o Sié. Muito. Vamos. Aí, rapaz, é 2x2, hein. Tava 2x0. Buscamos. E agora tenta ganhar. Boa. Pô, sobra mais pro adversário em esportes. Sobra mais, velho. Sobra, sobra. Continua sobrando. É, a gente adora. Sobra mais. Vamos. Vamos. Ai, mano. Esse jogo, esse jogo, meu Deus. Faz um gol lixo. Um gol lixo. E ainda comemora sim. Nossa, tem que ser muito esquisito pra fazer isso, né. Tem que ser muito esquisito. E é que acabou, rapaziada. E é que acabou. Esquisito. É isso, rapaziada. 11x6. Negócio apertou. E eu tô paçocando, hein. Aí eu vou ter que ganhar uma de duas depois. Uma de duas. Mas eu tenho um sonho. Não, o ping é porque eu tô jogando aqui no pico do Himalaia, né. O negócio tá feio. E acabou. E acabou. Pô, eu preciso ganhar uma, velho. Uma. Com minha. Bom fortuna. Próximo adversário. Ferdinand, Jupamecano, Sars Bolai, Rivaldo, Ronaldo, Trossardi. Nossa, Trossardi. Não lembro de ter enfrentado ele ainda. Doglão. Doglão. Vamos, Doglão. Linda, 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 linda. Ah, foi muito burro. Rapaz, é que ele saiu tudo com o Vicário, mas eu não esperava. Show, show, show. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Boa, Rodrigo. Nossa, é só não paçoca. É só eu não ser louco agora. Só tô vencendo essa partida aqui porque ele não tem o Drogba, né. E nem o Barcola. Se tivesse, já era. Vai, Pombão. Mais uma, vai. Linda, Pombão. No time de verde, rapaziada. 3x0 com 30 minutos. É só não cair o servidor. Eu quero mais, cacete. 4x0. Isolou, bateu o Power Shot com o Play. Power Shot. E acabou, rapaziada. Conseguimos o objetivo. Nossa, eu tava preocupado de não conseguir isso aqui, hein. Eu tava preocupado, hein, rapaziada. Mas deu bom. Tá ótimo. É que esse time da seleção, eu não sei o que acontece. É uma zica generalizada. Não encaixa, velho. Não encaixa. Mas conseguimos as 12. Tá ótimo. Deixa eu pegar o homem aqui antes, né. Deixa eu pegar aqui rapidão. Peraí, peraí, peraí. Pô, lutamos tanto pra isso, né. Ó, a gente completou tudo aqui, hein. Ó. Que beleza, hein. Conta tá, ó. Redondinha, hein. Puscão. A gente pegou o Kroos aqui, né. Até pensei em pegar o Jared. Muita gente tá falando aí que vale mais a pena pegar o Jared por causa da Play Style, né. Peguei o Kroos. Porque o Kroos é monstro, sagrado. Lutamos muito pelo Mário Gomes. É o novo Drogbao Mário Gomes. Aí, ó. Marião. Vamos dar uma analisada no Mário? Rapidinho? Só dar aquela olhada bem rápida, vai. 4 de drible, 5 de perna ruim. Muito bom, Mário, pô. Alemanha eliminada agora, né. Mas enfim, ritmo 92, 36, 96. Finaliza muito bem, né. O passe é ok, mais ou menos. Condução, lisinho. Pena que não upa, né. É, pena que não upa. Tem o colocadinho, né. Tem o veloz. Tem a cabeçona. 1,89. Lutamos muito pelo Mário Gomes. Depois a gente vai dar uma testada aí pra ver qual é que é. Pô, queria ter conseguido um resultado melhor, né. Mas tá bom, velho. Tá bom. Essa altura, essa altura, o negócio tá muito difícil. Mas o rank 5 é melhor que rank 4, rank 3, rank 2, rank 1. Pô, toda semana aí eu abro prêmio premiação pra caramba da galera. A galera que pega rank 5 pra baixo, só timaço, pô. O cara que pega rank 4 pra mais, não vem nada. Enfim, 4 pps, 3,85. Vamos ver qual é que é, né. Vamos ver qual é que é essa premiação. Bora lá, sem enrolação, hein. Sem enrolação, toma. Toma aqui, ó. Já, já, já. Já foi, toma aqui, ó. Toma. Começamos mal. Começamos com a Fromis aqui, humilde. Vem. Nossa, que pp ruim da... Eu vou pegar a Bright, porque, pô, não vou pegar repetido não. Você não vai... Confia, peguei 2,85 pra a EA agora mandar um gênio. Confia. Nossa, ai. Padrão, né. Peguei a baixar. Baixar pela copinha, faz sentido. E toma. Toma. Valeu, valeu. Xawingá, gênia. Valeu. Valverde também. Brabo. Bom demais, rapaziada. Bom demais. Tá bom. Pra que mais que isso? Pra que mais que isso? Não precisa. Xawingá baratinha? Ah, Valverde, então. É, Xawingá baratinha. Valverde, toma. É Valverde, certeza, né. Bom, o Valverde hoje que deve estar uns 300k. Vai. 300, 400. Por aí. E agora, ó. Vamos pra premiação. Os packs, né. Os packs. A premiação já começou aqui. Agora os packs, rapaz. Pacote ultimate. Pacote ultimate. Nossa. Esquipa, velho. Esquipa, 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 esquipa. 3,85. Vem. Opa. Brasil. Goleiro. Calma. É o Ederson. Pera. É Ederson ouro. E atrás vem o gênio. Atrás vem um cara que vale mais de um milhão. Os. Osório. Nossa, tio. Osório. Meu Deus. Ai. Ó, agora, ó. 4,87. Aqui eu tenho um sonho, rapaziada. Toma. É gênio. Uruguaio. Zagueiro. Lenda. É o Godin. Godin. Jimenez. Gênio, hein. Cartaça do Jimenez. Boa carta. Gosto. Gênio, gênio. Vou ver atrás. Matheus, não é. Bom demais, hein. Nossa, bom demais, rapaziada. Bom. GG. Nada espetacular, vai. Nada espetacular. Mas foi bom, pô. Honesto, não foi? Honesto. Tá bom, pô. Foi bom. Não foi? É. 10,84. 10,84. Vem. 10,84. Opa. É gênio. Modric. É o Modric. É o Modric, rapaziada. E atrás. Akanji. E ele vai upar hoje, né? Vai upar que a Suíça vai dar um pau na Inglaterra. Boa, irmão. Vamos. Vai upar. Certeza que vai upar. Agora eu vou torcer pra Suíça. Suíça, você tem que passar a Suíça. Pô, olha que da hora. A Suíça passa. Bellin reliminado. Vini Jr. Melhor do mundo. E o meu Akanji upa. Perfeito, vamos. Ele é caro, pô. 400K, GG, pô. Nossa, bom demais. Bom demais. Ai, faltou rapidinho, né? As notas, né? Clássico aqui. Richardson. O Richardson foi bem hoje. Em alguns momentos, muito duro pra virar o corpo, né? Mas ele é bom. Nota 4. Acho que tá justo pra ele. Rodrigo. Rodrigo bom, hein? Lembra muito o Neymar, que esse Rodrigo aqui é upado, né? Evolution. 5,5. Gostei. Nota 6. Bom. Rafinha. Rafinha craque. Só que em alguns momentos eu achei que ele ficou muito sumido. Sei lá. Eu não curti muito o posicionamento do Rafinha no ataque. Ele é meio burro, sabe? Às vezes. Ele fica grudado no zagueiro. Ele é gênio de stats. Chuta bem. Mas ele é meio burrinho. É sim, velho. É meio burrinho. Por ser meio topeira, nota 3. Mas é bom. Zico. O Zico é bom, hein? O Zico é bom. O Zico hoje, pô, jogou muito. Nota 6. Hoje ele foi gênio. Foi meio, hein? 6. Casemiro. Duro, 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 mas fez bons lançamentos. Deu bons passes. Nota 4. Douglas Luiz. Eu prefiro ele fora de campo. Dentro de campo achei ele meio cansado. Sei lá. Não sei se eu pagaria tudo isso nele, não. Hoje o Douglas Luiz, nota 2. Acho que tá bom. Roberto Carlos. Nossa, hoje é horroroso, hein, Robertão? Hoje é horrível. Não acertou nenhuma falta. Aí você pensa assim, mas pô, Carpié, é você que bate a falta. Mas ele tava sem vontade. Eu percebi. Ele tava sem vontade. Passou tudo. Hoje é zero. Nossa, hoje jogou muito mal o Roberto Carlos, hein? Muito, muito mal. Muito, muito, muito mal. Posicionamento horrível na defesa. Pô, o Barcola acabou com o Roberto Carlos. Zero. Gabriel Magalhães. Muito bom. Crack. O Magalhães hoje é nota 10. Ele é um baita zagueiro. Melhor de hoje disparado. Vou usar mais vezes esse Gabriel Magalhães. Ele é nível bisseque esse Gabriel Magalhães. Nível bisseque Van Dijk. Ele é do bonde do bisseque Van Dijk. Virite. Ele é muito craque. Gabriel Magalhães tá aprovado. Pensei que ele era horroroso, mas ele é gênio. Muito craque. Marquinhos hoje fraco. Muito mal. Perdeu. Eu não lembro dele ganhar uma dividida. Não ganhou nenhuma dividida. Horrível. Zero. Horrível. Muito ruim. Não dá pra usar Marquinhos nessa meta. O Drogba engole o Marquinhos. Cafu. Vale muito a pena fazer o DME dele. Cafu muito craque. DME dele caríssimo, né? Muito caro mesmo. Mas vale a pena. Se você conseguir fazer aí, ó. Vale a pena. Hoje o Cafu? Oito. Acho que oito tá bom. E o Alisson? Então. A última vez eu dei nota menos mil pra ele, né? Então, o Alisson é ruim. Mas ele foi bem naquela disputa de pênaltis. Fez uma defesa ou outra ali. Hoje ele foi bem até. Nota um. Nota um tá bom, velho. De verdade. Porque ele frangou muito, mas ele foi bem naquela disputa de pênaltis. Foi bem, foi bem, foi bem. Outro Tchau.